Oi Dani, tudo bem com você? Espero que sim. Dani, eu tô aqui pra te falar que eu gosto muito do seu canal, que eu assisto você, gosto muito dos seus vídeos, tá bom? E pra te falar que o ano de 2016 pra mim foi muito bom, e terminando melhor ainda, porque eu tô aqui na Austrália, na casa do meu filho, né? Terminar o ano com ele. Então, imagina como eu tô feliz. E desejar pra você, pro seu marido, um feliz Natal, um lindo ano novo pra vocês, pra toda a sua família também, tá bom? Beijo! A gente vem andar aqui no condomínio da Márcia. Olha só, olha uma caixa de presentes. Essa é pra mim, né? Ah, da Star Wars na música. É, tem, né? Legal. A gente tá chegando aqui na praia de The Field. Eu tô gravando pelo carro, por isso vocês vão ver umas sombrinhas aí. Olha os barzinhos. Hotel. A gente vai... Não, vai reto aqui, Márcio. Aqui, aqui, aqui. Ah, vai reto aqui, ó. Olha as palmeiras enfeitadas. Gostei. Ele tá perdido ou já tá procurando o estacionamento? Não sei. Chegamos aqui na praia de The Field. Márcia falou que do lado esquerdo aqui só fica os brasileiros. Então é a praia dos... Agora tá a noite, vocês vão conseguir ver a praia, né? Dá uma estacionadinha só pra gente filmar um pouquinho. Ali na frente tem um monte. Meu irmão, ele gosta de botar no mais difícil. Ai, essas casas em frente à praia, hein? Que delícia. Ai, que lindo. Marcos quer saber onde que tava o grau de dificuldade que eu falei. Pra mim, tava difícil. Ai, que vento. É, mas eu tô com a gente no engano. Mas, o lado esquerdo, gente, pra lá, é a praia que vai um monte de brasileiros. Do lado daqui vai os americanos. É, é isso, né? É isso, então. Pô, será que essa câmera vai cortar o som do vento, amor? Vamos testar hoje, hein? Olha. Olha, lá é o Pia. Aqui é a praia, já. Tem um jacarezinho ali. Aqui é um hotel. Que lindo. Essa aqui é a minha amiga, linda também, ó. Porque ela vai fazer um canal no YouTube de decoração. Vocês viram a mesa do Natal, né? Contratem. Amiga, se alguém pedir seu contato de decoradora em Derfield, eu vou passar, tá? Tanto pra residências, quanto para festas. Olha, eu... Ai, vamos passar aqui, que tem bares, restaurante, que dá pra praia. A gente vai passar ali. Tem restaurante, dá pra praia. Esse aqui, acho que era pra estar aceso. É. E aqui, ó, é a parte que tem os barzinhos também. Aqui tem um hotel que o Marcos bateu ali no Porto de Contato. 250 a noite pra janeiro. Então, não é baratinho, né? Mas ele é de frente pra praia. Se você levantar a mão... Botar a mão pra fora da varanda, você pega a linha. Olha lá, ó. City of the Field International Fishing Pier. Delícia de ouvir. Gente, eu adoro praia. Só de ouvir o barulhinho das ondas pra mim, já. É maravilhoso. Adoro. Gostou, amor? Gostou. Delícia, né? Mas o Marcos já tinha vindo. Aqui a gente passou, tem vários hotéisinhos. A rua da praia tá paralela pra nossa esquerda ali. E tem vários apartamentinhos, hotéis. Uma delícia essa região aqui. Ó. Olha, gente, que linda essa parte. Olha que coisa mais linda. É uma casa. Olha aí, olha esse de barco. Amor, é meu presente de Natal, você manda ouvir? Tá positivo. Ai, meu Deus. Olha o tamanho desse. Ai, meu Deus. Tá um molde sabão ali pra você limpar o convés. Eu lembro que tá a música dos Paralamas do sucesso, Melo do Magia. Nossa, lindo, hein, amor? Cara, ó. Então, e olha aqui, gente, como é que tá a estrada. Olha as luzes. Maravilhoso. Pode ir, amor. Nossa, amei essa parte. Ah, e aqui é os canais. Então tem várias... Aqui não vai dar pra ver agora, mas amanhã a gente vai passar de dia. Olha isso. Me deprimiu. Fiquei deprimida, minha. Gente, é cada uma. Olha só. Eles usam bastante luzes mesmo pra... Olha que coisa mais linda. É, tem vida pior que essa, mas... Aquela lá parece um hotel, né? O tamanho dela... Tem vida pior que essa, mas com certeza não presta. Nossa, que coisa mais linda. Não, gente, é cada casa que eu fico babando. Olha lá, os baixinhos. Deixa eu tentar puxar um zoom, peraí, pro pessoal ver, amor. Olha o tamanho daquela ladrinha. Olha só. Olha isso. Na beira do rio. Todas elas sem pia. Olha só. Olha essa daqui, querida. Qual? Essas daqui não te vêm de pra praia. Ah, elas dão de frente pra praia, essas daqui, ó. Ai, Jesus, que coisa mais linda. Linda, linda, linda. Aqui a gente continua agora na estrada e a gente já mudou de cidade. Agora estamos em Pompono Beach. Ó, aqui as lojinhas de barco. Ai, acho que essa aí é seis. Vamos lá passando e olhando. Ó, aqui é... É onde tem aquelas casas que é má... Não, tá tão ruim, né? Não tem que parar aí no cantinho. Olha os papai nelas do jardim. Ó. Olha essa. Olha essa. Nossa, o pessoal da rua deve ficar doido. Deve dar um trânsito doido aqui, né? Imagina montar a água... Ah, tem uma esquina. Olha aquela água. Nossa. Essa você mandou foto? É, foi dessa que eu tomei essa casa aí. Ah, vamos descer. Olha lá. Olha que louco. Olha que coisa mais linda. Tem um trenzinho. Gente, não. Que coisa linda. Que coisa linda. Eu vou fazer um vídeo no Facebook pra mostrar. Eu acho que o Marcos pode até deixar o carro ali. Olha lá. Gente, a Márcia trouxe a gente aqui em Pompona. 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 Bitch. Pompano. 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 Pompano, bitch. Ah, olha que lindo. Acho que pode deixar ali, amor. Cara, foi por cara. Isso por cara, não se precisava. É. Tô fazendo uma live. Vem cá. Desliga aqui pra mim, amor. Aqui, ó. Minha assistente, minha assistente, Márcia. Porque eu tô gravando e fazendo a live pra vocês, ó. Como eu sou boazinha. Na hora que você finge entrar, vocês dêem muito like, hein. Olha isso. Márcia, que coisa de louco. Linda, né? Nossa. Que casa maravilhosa que ela dá, Márcia. Agradeça, amiga. Ela é decoradora, gente. É por isso. Márcia. Marcia. A verinha foi bem melhor. A verinha. Verinha. Hã? Verinha. Verinha. Peraí, ó. Deixa eu virar, ó. Verinha. Só faltou você aqui. Ela tá vendo a gente. Ela tá vivo. Olha onde Márcia me trouxe, verinha. De Aracruz para o mundo Olha que legal A gente veio aqui Nossa, meu vídeo vai ficar todo cagado Pode ir filmando então Vai mostrando Amiga Obrigada Nalva Olha que árvore linda Nós comemos chester Não, comemos chester Entende Nossa, nós comemos tanta coisa Carne, tender, salmão Verinha Verinha, nossa amiga A gente está fazendo ao vivo Amiga nossa Eu lembro que eu falei, só faltou verinha aqui Olha lá em cima Com o Papai Noelzinho Gente, olha que tremendo Isso aqui é a família É Você viu que a garagem fez tipo uma chaminé Olha lá a bundinha do Papai Noel Obrigada Ó, a Belinha falou que quer também Vem pra cá então, Belinha Que agora eu estou morando nos Estados Unidos Só falta você agora Manda vir de férias Vem de férias, Belinha Traz Valentina na Disney É, vai levar a Valentina na Disney E a gente vai todo mundo junto Feliz Natal pra todo mundo Olha só Olha aqui, gente Ano novo a gente vai estar na estrada Porque a gente tem que estar em New Jersey dia 2 Então a gente daqui vai pra Orlando ainda E ano novo a gente vai estar na estrada Olha que linda essa casinha Minha irmã também entrou online Quem? Françoise Fran, olha aqui Fran Olha que coisa mais linda Depois põe o vídeo todo pra Pietro ver Marcia, minha assistente está gravando ele um vlog pra você Olha só Olha aqueles pinguins, que lindo Gente, olha os pinguins Os detalhes, né? Ó Pode entrar lá também? Olha a fábrica de presente É uma fábrica Olha só Paulo, a gente está em Foma 20 Você mandou mensagem no Zap Não vi A gente vai quarta-feira ir pra Orlando Vamos te encontrar, hein? Eu vou olhar Dórica desliga a live E aqui eu olho a mensagem A gente vai A gente vai A gente vai Olha aqui, ó. Ah, então peraí, vai lá. Saudades do meu Deus também. Minhas amigas americanas, velho. Ó. Minhas amigas americanas. Olha. Olha que lindo. O que é que a velhinha falou aqui? Saudades das minhas amigas americanas. Junte-se a nós, velho. Junte-se a nós. Eu vim passar Natal com ela, viu? Olha que arra, velho. Gente, que coisa... Como que põe essas luzinhas aí, gente? Vem aqui, você tem que filmar isso aqui, ó. Não, tem uma empresa especializada, né? Vem. Eles começam dia 20, depois do Thanksgiving. Filma aqui pra eles terem noção. Aqui fala tudinho, ó. 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 170 mil lâmpadas. Gente, são 170 mil lâmpadas. São... E eu enxergar? 8 mil cabos. 20 mil stables. É durex? É? Aqueles... Frente os negocinho. Meu Deus. Ah, ó. Aqui tem uma outra cidade. Você pode assinar um livro, ó. Olha só. Coisa mais linda. É, o povo... Aí o pessoal passa aqui, né? Um carro. Viram, gente? Gostaram? Ó, estão falando pra você fazer canal também, que eu adoro a sua casa. Ela tá querendo fazer um canal de decoração. Ai, não tem tempo, amiga. Ela não tem tempo. Tem filho. Ela tem... Não. Sabe qual é o problema de Márcia, gente? Ela é perfeccionista. Então, se ela fizer um canal, ela vai demorar 30 dias pra eu botar um vídeo pra vocês. Eu conheço ela. Ela não é que nem eu. Pega, grava e pá, põe. Chegamos em casa agora. Eu de novo aqui descabelada. Acabamos de encontrar o Juninho Santos. Ficamos bebendo com eles ali num bar. Eu, a Márcia, o Marcos e o Juninho. Mas eu não gravei, porque a gente vai encontrar ele de novo. Agora eu vou gravar pra vocês um pouquinho. Vou tomar um banho. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até amanhã. Espero que vocês tenham gostado das casas aí. Sei que já passou o Natal quando esse vídeo entrar no canal. Mas eu acho que é tão lindo, né? Vale a pena. E aí, amor? O que você tá achando da Flórida? É quente, né? Gostoso. Tá um ventinho. O pessoal acha frio, mas pra gente, que tá vindo lá de cima, tá uma delícia. Mas é um ventinho pra brasileiro mesmo, que mora em Santos, Rio de Janeiro, Nordeste. É um vento frio. Mas não pra gente. Tá uma delícia. Então tá bom. Beijo.